Música Esse clipe a gente fez faz 6 anos já, foi em 2000, foi feito em Miami. Eu lembro que foi super legal, não foi muito difícil a filmagem, foi até tranquilo. Acho que a maior verba que eu já trabalhei foi com o Sandy Junior e o Henrique Iglesias. Uma coisa eu lembro que o clipe era meio a Sandy e o Henrique Iglesias, aquele meio climinho, assim, os dois. E eu era tipo o irmão que tá no clipe, aliás, eu ficava com violão, assim, meio que não tô vendo, por que for. E eu não queria colocar o Junior nessa parte, porque eu achei que era muito segurar a vela demais, né? Bom, pra eu colocar uma ordem de um top 5, assim, de... Música